Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa sexta-feira, o torcedor do Atlético tá levinho, levinho essa semana, né? Classificação pra final da Copa do Brasil foi até um pouco inesperada, se a gente for levar em consideração o contexto total, né? Ainda existia uma precaução muito grande pra gente cantar vitória antes do confronto contra o Flamengo, a realidade é, ninguém esperava um 3x0, ninguém esperava o jogo da maneira que foi e que bom que aconteceu e que bom que o Atlético tem mais dois confrontos mega decisivos pra disputar contra o Atlético Mineiro, né? Pra entender quem vai ser campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Copa do Brasil, o Atlético pode conquistar dois bis na temporada, né? Repetir o feito de 2018 e 2019 em um ano só, algo que é naturalmente muito grande, mas a gente não tá aqui pra falar sobre a temporada do Atlético, até tá, mas sobre o grande nome desta temporada do Atlético se a gente for fazer um balanço geral, né? Que acaba sendo o nome do Terence? Não. Do Santos? Também não. Do Thiago Heleno? Não. Do Abner? Também não. Estamos falando de Big Nick e contar o relato pessoal, assim, pra vocês entenderem como o comunicão é legal, cara. Eu tava no hotel dos jogadores, né? No confronto contra o Flamengo, me hospedei ali pra tentar pegar os bastidores pra vocês, acho que a gente até conseguiu, foi uma live muito divertida de se fazer, e no momento que o Nicão chegou junto com o time, né? Depois da vitória contra o Flamengo, o Nicão foi o último a descer do ônibus, e eu fui em direção a ele filmando, só que eu tava tremendo tanto, cara, porque, pô, o Nicão é um dos grandes jogadores da história do Atlético. Eu acho que a gente pode até entrar nessa discussão nesse vídeo, sabe? E ele falou, calma, cara, por favor, pediu calma e tal, e me deu um abraço, velho. O abraço dele, puta, me tocou tanto, assim, foi uma parada tão sincera que eu fiquei, caralho, foda demais, foda demais. Big Nick é sensacional, é um cara muito acima da média, não só comigo, né? Eu tenho certeza que tem o mesmo carinho com qualquer torcedor, é um cara que tem uma história muito bonita no Atlético, sabe? É importante a gente entender como o Nicão chegou no furacão e como o Nicão está prestes a deixar o clube, né? Porque todo mundo sabe o quão difícil acaba sendo essa renovação do Nicão, é um cara que evoluiu futebolisticamente, tecnicamente, taticamente, se acertou com a balança, que era uma das dificuldades do Nicão naquele comecinho de carreira, evoluiu pessoalmente. Mas a coisa mais bonita do mundo foi depois ali dos 300 jogos, o Nicão ter falado que o Atlético possibilitou ele de ter uma família, pô, isso é um relato muito sincero, cara. E o Nicão, eu acho que dá pra perceber que ele tá feliz com o momento que ele tá vivendo no clube, tá ligado? Eu acho que ele tá radiante, assim, porque vem sendo uma temporada muito boa em números, vem sendo uma temporada muito boa em desempenho, em resultados. O Atlético estar nas duas finais, muito se dá pela relevância do Nicão. Se a gente for pegar a Copa Sul-Americana, o Nicão participa de quatro gols dos cinco contra o América de Cali. O Nicão joga muito bem os dois jogos contra a LDU. O terceiro gol do Atlético contra a LDU só sai por causa do Nicão, que faz uma invertida de bola maravilhosa, e o terceiro gol que possibilita o Atlético ir atrás do resultado e tudo mais. Contra o Penharol, é um cara que joga pra cacete no jogo de ida lá, segurando a bola, fazendo a bola girar no campo ofensivo, participa do gol do Terence. É ele que cruza pro Bissola e dá casquinha pro Terence. Faz um gol no jogo da volta. Na Copa do Brasil também, numa importância muito grande. Então, no final das contas, cara, a gente tá vendo algo que demorou a acontecer, precisou de uma maturação, mas vem acontecendo, sabe? Que é esse protagonismo mais vivo do Nicão. Hoje, eu acho que não tem debate. A gente já vinha falando há algum tempo, né, como o Nicão é o termômetro desse time. Quando o Nicão joga bem, o Atlético joga bem. Quando o Nicão não joga tão bem, ou não entra em campo, o Atlético não costuma performar da mesma maneira. Eu falo isso do time titular, eu falo isso do time reserva. Confronto contra o Grêmio foi a grande demonstração disso. A maioria do time reserva, o Nicão ali é um dos poucos titulares, se não o único. E o time reserva funciona que nem água. O Kelvin faz o melhor jogo dele em muito tempo, sabe? Porque o Nicão, algo que ele sempre teve ao longo dessa trajetória no Atlético, né, foi essa capacidade de potencializar quem tava do lado dele. O que fazia dele um grande coadjuvante. O que fazia do Nicão um cara que, pô, ao lado de Rubem, ao lado de Rony, ao lado de Pablo, ao lado de Cirino, ao lado até mesmo do Walter em alguns momentos, sabe? Foi um cara que sempre botava os outros numa condição melhor. Em muito tempo o Nicão foi marcado pelo cara da pré-assistência. É o cara que deixava o companheiro em boas condições pra dar assistência, sabe? Então era um papel realmente de coadjuvante. Mas no final das contas, a necessidade do Atlético, alguns jogadores foram saindo, alguns jogadores foram deixando o clube, e você vai abrindo caminhos, né? Você vai pegando mais experiência, você vai conhecendo melhor a casa. Parece que o Nicão se sente muito à vontade, como nunca se sentiu, jogando pelo Atlético, defendendo o Atlético, sendo esse cara do Atlético, sabe? Então, dá pra anotar. E o jogo contra o Flamengo, eu acho que foi a consolidação de tudo isso que a gente tá falando, né? É um jogo contra o melhor time do futebol brasileiro, fora de casa, e um Maracanã que é muito simbólico, né? Numa semifinal de Copa do Brasil, uma fase que o Nicão costuma brilhar, já tinha feito gol em duas semifinais sul-americanas, já tinha feito gol em semifinal de Copa do Brasil também, sabe? E ele vai e marca dois gols, e lidera a equipe, e comanda o time na saída ao contra-ataque, temporiza o jogo. Eu tenho a sensação que o jogo, ele ocorre na hora que o Nicão quer, assim, a velocidade do jogo, o cara é capaz de acelerar, desacelerar, sabe? Então, no final das contas, tenho certeza que vai ser uma falta muito sentida, caso ele realmente não mude de ideia e aceite renovar com o Atlético. Aí você vai me falar, putz, mas o Atlético deveria pagar o que fosse pra manter o Nicão, né? Mas, bato na tecla, pelas informações que eu tenho, não é uma questão somente financeira, é uma questão que o Nicão acha que completou um ciclo, e é realmente um ciclo muito vitorioso. Esse ciclo do Nicão é legal que ele se junta ao ciclo mais vitorioso da história do clube, né? E o Nicão tem uma vasta lista de títulos pelo Atlético, títulos de campeonato paranaense, onde ele também foi muito importante, sabe? Se o Nicão em algum dia sair, eu tenho certeza que vai ficar eternizado aquele gol contra o Curitiba, que atiça a rivalidade ali e tudo mais. Se eu não me engano, ele ganhou em 2016 também, né? Aí tem título de sul-americano, onde ele foi muito importante, dando assistência na final, fazendo gol na semifinal, porque mesmo como protagonista, o Nicão escrevia ali seus capítulos de uma maneira muito relevante. Não era mais relevante do time, mas era muito relevante, sabe? Aí na Copa do Brasil também foi muito importante. Eu tenho tatuada, né, uma narração do gol do Nicão contra o Grêmio, o famoso vai virar um pandemônio, sabe? E contra o Flamengo, mais um episódio muito bonito, o que começa a fazer o torcedor do Atlético se questionar em relação ao tamanho do Nicão para o clube. Será que o Nicão é o jogador, ou pode ser o jogador mais vitorioso da história do Atlético, com quatro títulos muito relevantes, as duas Copas do Brasil e as duas sul-americanas? Pode ser. Eu acho que só essa temporada de liderança é o Atlético do Nicão, sabe? Em algum momento foi o Atlético do Teranjo, mas hoje é o Atlético do Nicão. E eu acho que isso marca na cabeça do torcedor. Mas, no final das contas, o Atlético tem grandes personagens ao longo da sua história, né? Para falar que o Nicão é o maior jogador. Talvez o maior vencedor. Eu acho que o maior jogador é muito pessoal. Cada um pode se apegar aos critérios que quiser, porque se Cupira tem uma história muito bonita. A gente pode falar do Alex, que foi o cara que basicamente começou essa trajetória de títulos, né? Muita gente vai lembrar de Paulo Rink, Ozeias, que foram os percussores dessa trajetória vencedora ali no início do projeto. A galera pode falar de Bruno, que foi um cara que ficou muito marcada em 18 e 19. Óbvio, todos esses nomes são muito válidos, mas eu acho que cada vez mais o Nicão não pode ficar fora desta lista. Eu acho que essa temporada atual abrilhenta muito o tamanho do Nicão, o papel do Nicão nessa discussão. Repito, vai ser uma pena muito grande ver o Nicão com a camisa de outro clube, seja do futebol brasileiro, seja do futebol de fora, Estados Unidos, Arábia, independente de qualquer coisa. Mas vejo a história sendo escrita, sabe? O Nicão é parte da história do Atlético. O Nicão é a validação do fato do Atlético apostar em jogadores, apostar em seres humanos e ser capaz de desenvolver esses seres humanos. O Nicão é o cara que acreditou muito no Atlético, quem fica sete temporadas não fica à toa. Então é uma relação muito bonita, é uma relação de ambas as partes acreditarem muito em um projeto esportivo, sabe? E esse projeto esportivo transformou simplesmente o Michael Vinícius no Nicão e um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e da história do clube atlético paranaense. Então, Nicão, estamos juntos. Espero que fique, mas espero que decida tanto a Copa do Brasil quanto a Sul-Americana para a gente. Valeu? Estamos juntos a nós e obrigado pelo abraço.